Olá, minhas amigas, bem-vindas a mais uma Dica de Sexta. Hoje, como a gente combinou, eu vou falar um pouquinho sobre o spray de cola temporária. O spray de cola temporária, muita gente não conhece e também muita gente conhece, mas tem um pouquinho de dificuldade de usar. Então, o spray de cola temporária, ele tem várias marcas no mercado, algumas colam mais, outras menos, mas a importância dele é a gente poder fazer um trabalho, quiltar, ou fazer um caseado, ou fazer também costuras em cima de manta e que já esteja tecido colado na manta. Tem a resina de um lado, a resina dos dois lados na manta? Tem, mas a gente passa no ferro o tecido, naquela resina, e logo que a gente começa a costurar, ele já vai soltando. Então, não é, aquela resina não é especificamente pra passar e ficar grudado no tecido. Então, esse spray, ele ajuda bastante. Só uma dica, não usar em peças grandes, colchas, mantas, essas coisas, a gente não pode usar esse spray pra quiltar, porque o tecido vai se movimentando muito, ele precisa estar solto pra gente ir ajustando. Aí, a gente usa alfinete de segurança, a gente usa um tagzinho, que é específico, mas pra peças pequenas, comerciais, é muito bom, porque não precisa alinhavar, não precisa alfinetar. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter é, na hora que a gente vai colocar, colar o pano, que a gente já posicione o pano aonde a gente quer colar. Porque se a gente não fizer, o que que vai acontecer? Sempre uma altura de pelo menos 30 centímetros, pra não manchar o pano. Então, a gente vai passar o spray, e se eu quiser agora pegar e colocar o tecido, ele vai colar e não vai estar na posição que eu gostaria que ele tivesse. Então, antes a gente posiciona o pano, depois a gente levanta um lado, passa o spray, cola um lado, e depois vem e cola o outro lado. Uma coisinha bem importante que eu não falei no começo, é a gente proteger o local que a gente tá passando o spray, porque ele é cola, ele gruda e ele sai só com solvente. Solvente, tira cola, tem alguns produtos no mercado que servem pra tirar, mas ele não sai com sabão. Então, ele pode danificar um móvel, a mesa, o que tiver próximo, porque ele faz essa fumaça de cola. Então, bota um papel embaixo, papel craft, e pode utilizar. Então, fica bem mais fácil, tá coladinho, vai quiltar, vai aplicar, vai fazer, pode fazer com tecido com aplicação. Então, pode usar aqui, já foi aqui, no caso, foi bordado à mão, mas se fosse aplicar no caseado à máquina. Cola e fica bem mais fácil, não enruga o pano, não repuxa, ele não sai do lugar. E aí, só o cuidado, como eu falei, que tem que ter, é a questão dele manchar. Então, se passar muito próximo, ele mancha o tecido e dificilmente sai essa mancha. Às vezes, tem que lavar o pano e, às vezes, mesmo assim, a gente não consegue tirar. Então, sempre de uma altura de pelo menos 30 centímetros, pra borrifar, cuidar ao redor com as coisas, e posicionar o pano já antes na posição correta que quer colar. Então, espero que tenham gostado das minhas dicas de spray. Eu acho que ele é um produto bem importante pra gente usar, tem, como eu disse, tem várias marcas por aí. Ele facilita bastante o trabalho, é só usar com bastante cuidado. E a sorteada da semana passada, agora a gente tem uma nova, uma nova, novo formato, que é por e-mail, como a gente colocou, que vai ganhar aquele projeto da Bolsa do Bloquinho, que eu ensinei na semana passada. Então, pras pessoas que se cadastraram com o nosso e-mail, a ganhadora foi Marcia, ela tem o e-mail marci.tho.com.br. A gente vai entrar em contato contigo por e-mail pra mandar o projetinho. E quem se cadastrar essa semana, nesse nosso vídeo dessa semana, eu vou dar um projeto de uma mala de viagem. É uma mala de viagem que usa bastante spray pra colar, pra fazer o trabalhinho. Então, a gente vai sortear esse projeto da mala de viagem e vai mandar pra você, onde você estiver. E como eu já expliquei, pro sorteio da semana que vem, tem um link aqui em cima ou aqui embaixo, cadastra ali. Quem já se cadastrou semana passada com o e-mail, cadastra de novo. Aparece pra gente atualizado e você vai concorrer também essa semana ao sorteio desse projeto. E eu quero fazer mais um convite pra vocês. Entre o dia 21 e 31 de julho, a gente vai ter a Semana do Enxoval de Sonhos. É um evento totalmente online, 100% online, 100% gratuito. Então, eu quero convidar vocês todas pra participar desse evento, dia 21 a 31 de julho. Um beijo, espero vocês. Ai, eu não falei, ó, bota o link aqui, vai o link aqui, o link aqui, o link ali. Eu falei também. E aí E aí E aí